Vamos lá pessoal, mais um Tira Dúvidas. Daniel Santana pergunta no vídeo da guitarra Condor JC16, quanto com relação ao valor, porque é uma guitarra que está à venda, ela está aí na nossa playlist da Loja 4 Hands. E a outra pergunta é como fazer para entrar em contato. Daniel, vamos lá, essa guitarra já foi vendida, eu só estou aguardando a confirmação de pagamento para poder entregar para o cliente, então as coisas aqui realmente acontecem rápido. O que eu tenho recomendado para as pessoas é, começa a seguir no Instagram, eu estou postando antes no Instagram do que no YouTube, e ainda para não prejudicar o movimento de venda, o processo todo, eu coloco assim que eu gravo todos os vídeos relacionados ao que está à venda nessa playlist que chama Loja 4 Hands, e eu não estou tirando os itens de lá, então você consegue ver o que passou pela oficina à venda, já está com 60 vídeos, se eu não me engano, nessa playlist, né? Claro que não foram 60 instrumentos, eu coloco toda a cadência de vídeos relacionados ao que está à venda. Então, pode entrar em contato pelo WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, tem o catálogo do que está disponível nesse momento, para você visualizar, pode seguir o Instagram, aí você vai ter uma visualização praticamente em tempo real, porque se entrar um instrumento para vender amanhã, amanhã ele já será postado no meu Instagram, e será postado no Google, Google, por exemplo, na página da oficina, também estou colocando tudo. Então, estou utilizando todas as ferramentas possíveis para vender o mais rápido possível e atender o meu cliente, que deixa o instrumento aqui em consignação, ou para atender os meus interesses quando eu compro um instrumento para reformar e vender, também gosto de fazer esse processo todo o mais rápido possível para que o instrumento já encontre um novo lar. Então, melhor forma de ficar sabendo, Instagram, WhatsApp, para acompanhar os stories e afins, tá bom? Obrigado pela pergunta, Daniel, e obrigado a você que assistiu. Não esquece de seguir lá no Instagram, de seguir nas outras mídias da 4Hands Lutieria, e não se esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e compartilha esse conteúdo. Só assim a gente vai fazer o canal da 4Hands Lutieria explodir e eu preciso da ajuda de todos vocês para isso. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo.